GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Sabe o meu diferenciado? Bora minha banda! Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção. Pra eu te falar e deixar eu falar pra você, deixar eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Deixa eu contar pra você e deixar eu falar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chama de benzinho, te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chama de benzinho, te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer. Deixa eu falar pra você e deixar eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro. Beijando a sua boca, pra te beijar louca, sonhei com o teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção. Beijando pra eu te falar, deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê. Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chama de benzinho, te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chama de benzinho, te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer. Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Vem na pegada diferenciada. Vem na pegada diferenciada. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão O que alexa mandar Todo mundo vai fazer O que alexa mandar Todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Impressionada ao vivo Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha E olha quem chegou O Hit do verão Com a barra não morrou pra tocar no paredão E chama as amigas que vai começar a festa Tá todo mundo obedecendo ao Alex O que Alexia mandar todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha O que Alexia mandar todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Opa, curtir! Paralelha, bota, aperta o fim Em nome de Minos Doce Minha amiga Nidia do Dardene E assim, ó O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremudinha, dá uma tremudinha Dá uma tremudinha, dá uma tremudinha Vem que vem! E olha quem chegou, o hit do verão Com a barra da morra pra tocar no paredão E chama as amigas que vem com essa festa Tá todo mundo obedecendo O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremudinha, dá uma tremudinha 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 O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho Tchau, tchau. 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 Vai, 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 vai encostando, novinha safada, desce, desce, rebolando, vai, 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 vai encostar, quanto mais ela rebola, ela mexe sem parar. Tchau, tchau. 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 Safada, desce, desce, rebolando, vai, vai, vai Vai encostar, quanto mais ela rebola Ela mexe sem parar Uh! Eu tô sui! Vou levar a ser Henrique Teclas É um do feira Essa é mais uma do João Pedro Menino Diferenciado Pra tocar nas rádios, pai, eu dou todo o meu Brasil Upa! Bota sui! É nóis 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 Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conta sempre comigo Palavras ao vento se voou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração espedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde implorar Pois se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conta sempre comigo Palavras ao vento se voou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração espedaçou Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde implorar O alá que se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói O alá que se foi porque é isso vai passar E na pegada do menino diferenciado Vamos, volta o paredão, é estômago Vamos, volta o paredão, é estômago Se eu me magoou Perdi muito pra você Vem, volta o paredão, é estômago Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro parede, no quarto escuro, você vai ouvir o meu diálogo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro parede, no quarto escuro, você vai ouvir o meu diálogo por segundo Por segundo E vai achando que é fácil conviver com a dor E vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro parede, no quarto escuro, você vai ouvir o meu diálogo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio tirando sua roupa Mas é com a parede no quarto escuro Você vai ouvir, eu te amo por segundo Por segundo A sucessão do repertório me diferenciado ao vivo Você marcou na vez Já não existia, já queria minha vida Desejava, sonhava Tanto, tanto, podia ter Mais um amor assim como você Trava todo dia, dê a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só mal queria a agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Ou me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Já não existia, já sairia em minha vida Desejava, sonhava Tanto, 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 tanto dia ter Mais um amor assim como você Pra todo dia, dê a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só mal queria a agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Ou me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Mas quando te viu Se apaixonou Eu te amei Ou me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Se eu fiz Se eu fizer o romântico Seja um pergunto diferenciado Em nome da delícia, Zane Vimos doce Vem vinha, gente, luna de ali Vamo volta o parede, domina É pastoro Uhul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cá Raimunda, Percimão, move essa fala, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, Vem cá Raimunda, Percimão, move essa fala, mas é gostosa de bunda Eu conheci uma novia, que o nome dela é Raimunda, saia na sexta-feira, só vó pra vó na segunda Eu conheci uma novia, como essa fala, não pode ver o paredão que já quer mexer a raba Eu conheci uma novia, que o nome dela é Raimunda, saia na sexta-feira, só vó pra vó na segunda Eu conheci uma novia, como essa fala, não pode ver o paredão que já quer mexer a raba Vem cá Raimunda, Vem cá Raimunda, Percimão, move essa fala, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, Vem cá Raimunda, Percimão, move essa fala, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, 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 Vem cá Ra